Muito obrigado por você se juntar comigo, eu estou aqui trazendo o 7D Studios com a recentíssima atualização Alpha 21 que saiu nessa última segunda-feira à noite, tá? E eu quero começar a ver como é que tá esse jogo, cara. Teve bastante mudança, questões das texturas mudou bastante, alguns veículos novos, eu acho que vai ter aí. E zumbis talvez diferentes, mais assustadores, vamos conferir isso juntos, eu tô muito ansioso, essa atualização já era bem aguardada, né? Eu vou dar um pause na série do Dead Legacy e vou começar a ver esse jogo maravilhoso aqui, cara. Antes de começar eu quero pedir pra você registrar o seu like e também pra você se inscrever no canal. Você faz isso, você dá um grande apoio pro canal crescer e me deixa muito, muito contente, galera. Vamos começar um jogo novo? Eu já botei aqui, ó, Jasco 03, que seria, deixa eu até botar o S de Season, temporada 3, né? Já vamos começar uma nova. Deixei o pré-gen 10K, que é o mapa maior, que é o mesmo que eu peguei no Dead Legacy. Quero botar 90 minutos isso aqui, isso aqui vamos botar América do Sul, visibilidade vamos botar não listado, isso aqui é mais pra quem joga cooperativo, né? O restante eu vou deixar padrão, só quero ver aqui, marcar as entregas aéreas, sim. Fechou, cara? Vamos começar essa belezinha, então? E aí? Viu bem já, iniciando o básico da sobrevivência. Saudações, amigo. O Irmo é um lugar cruel. Encontrei você sem roupas, à beira da morte e sem suprimentos. Parece que você irritou o Duque. Quem é esse Duque, cara? E agora precisa de ajuda. Estou lhe dando um guia rápido para ajudar você a sobreviver. Se você o concluir, consideraremos sua aceitação em nossa comunidade. O assentamento Rio Branco é real e seguro. Fique em paz no ano. Beleza, acompanhamento da missão. Sobrevivência básica é a sua missão ativa. O status da missão aparece no rastreador de objetivos no canto superior direito da tela. Para ver mais informações sobre missões, entre no seu inventário e vá até o menu de missões. É a mesma coisa, né? Mas mudou um pouco ali em cima, mas é... Acho que é a mesma mensagem. A gente vai já pegar a fibra aqui. É o que precisa. O tutorial muda um pouco de um Dead Legacy. Eu tenho que me lembrar das coisas, né? Porque eu joguei mais 200 episódios na primeira... O que é isso aqui? Ranger Station. Ah, parece uma indicação de dificuldade, será? Aqui é Ranger Station. Aqui é um lugar legal para fazer a primeira lua de sangue, cara. Aqui, ó. Eu estou na PQP dos Infernos também, né? Não podia ter acordado no lugar pior, eu acho. Vou pegar um ninho de passarinho aqui. Pra que quebrar tudo? Pra que quebrar tudo isso aí? Beleza, tem essa estrada aqui. Eu acho que eu vou seguindo ela. Eu quero achar uma cidade logo. Eu acho queira que eu encontre um posto de gasolina. Se tiver ainda esse posto, né? Porque pode ser que a galera... Tenha tirado o posto, não sei, não sei. Não faço ideia. Tá bonitão, né? O jogo, né, cara? Tá muito bonito. Acho que... Alguma coisa com a textura eles mexeram. Eu estava vendo uns vídeos. E eu estava anotando o mouse, está virando rapidinho. Está bem otimizado, parece, também. Beleza. Vamos fazer aqui já, então. Saco de dormir. Tem que colocar ele, eu acho. Colocar ele aqui no chão, em qualquer lugar. Abra o inventário, aperta o tab. Fazer o machado de pedra. Cara, eu posso tirar essas coisas aqui de baixo? Posso. Não vou usar isso. Pedra de reinvindicação vai demorar pra eu usar. Beleza. Fazer a calça. Eu vou usar ela. Flecha também. Eu peguei pedra? Pelo jeito eu peguei, né? Coletar madeira. Vamos fabricar fogueira. Vamos pegar madeira aqui nas árvores. O que ele vai fazer agora? Fabrique taco de madeira. Vamos cortar tudo, já que eu estou... Fogadaço. Fazer... Saco de madeira. Tá na mão. Colet madeira, beleza. Colet pena. Não peguei pena. Tem umas pedrinhas aí. Achei uma estrada, pelo menos isso. Tem uns ícones amarelos que são padrão, né? A gente já viu isso. Eles indicam onde estão as coisas aqui. Vamos ver. Aqui deve ter um ninho de passarinho. Pedra está diferente também. Aí, duas penas. Sumiu o outro ícone. Quero mais, quero mais penas. É um monte de pena. Fazer o arco. Vamos botar o arco pra cá. Fogueira vou deixar pra cá. Vou deixar a clava pra cá. Clava. Porrete, né? Qual nome do seguinte? Taco de madeira. Vamos fazer mais flecha. Já fiz um V4. Beleza? Agora vamos fabricar bloco de construção. Diferente de um Dead Legacy. Esse aqui faz tudo mais na bag, né? Dead Legacy realmente é um pouco mais difícil. Precisa da mesa de carpintaria. Agora eu tenho que... Ah, tá. Colocar o bloco. Não devia ter colocado aqui no meio. E tem que atualizar, né? Melhorar a forma. Preciso de mais madeira. Mais madeira. Pegar aqui já. Tá dando umas anotações ali no meu menu. Depois eu vou conferir o que que é. Tem que ver pra que lado eu vou, né, cara? Vou esperar ele me indicar e onde é que é o comerciante. Provavelmente o comerciante tá perto de uma cidade. Pelo que eu lembro, dá pra consertar tudo pela bag também. Vou pegar essa árvore até o final aqui. Então, com essa machadinha, eu vou conseguir consertar na minha bag. Localizei. Fabricar fogueira. Já fabriquei fogueira, cara. Pô, eu vou ter que fabricar outra fogueira. Pronto. Localize o comerciante. Beleza, cidadão de Rio Branco. Bom trabalho, sobrevivente. Você provou sua capacidade e tem grande potencial. Marcamos o seu mapa com o local do posto avançado de Rio Branco mais próximo. Lá tem um comerciante. Para você poder comprar e vender itens. Além de trocar histórias com um dos nossos cidadãos amigáveis. Juro que amigáveis, né? Se for o regt, é um puta grosso. Cara, se eu botar essa pedra de reivindicação aqui, eu consigo pegar esse aqui? Vou pegar então, né? Primeiro problema é não ficar jogado aí no meio do mapa. Isso aqui. Isso aqui não dá para pegar. Isso aqui só quebrando mesmo. Vamos tirar daqui que eu não quero essas coisas poluindo o meu mapa ali indo maravilhoso. Vamos ver daqui esse comerciante. Pelo jeito ele está na minha frente aqui. Acho que eu vou ter que ir... É, estou na minha frente 700 metros. Apertei para usar. Remover. Nossa, que expor. Isso aqui, cara. Lembrete amigável que você deve pagar, principalmente todas as vezes que sofra. Pagar pontualmente todas as vezes ou sofrerá as costas. Na próxima vez não serei gentil. Agradeço o equipamento, mas você ainda está me devendo. Em breve, Duke. Vamos reciclar esse bilhete. Idiota do Duke. Nem sei quem é esse Duke. Vamos reparar isso aqui. Beleza. Vou botar uma flechinha no arco. Dá para fazer mais flechas, será? Cadê? Flechas. Flechas. Não tenho material para isso. Cara, vamos seguindo aí então essa... Esse querido aí. Cidadão de Rio Branco está aqui para o lado mesmo. Acho que eu vou ter que cortar caminho pelo matagal, hein? O que eu peguei? Vamos nessa. Pelo jeito é aqui. Aí, ó. É aqui mesmo. Parece que é uma cidade muito... Muito grande. Vamos limpar aqui. Agora que eu me acostumei com o Dead Legacy, né? Eu estou sentindo falta aí. Cadê o menuzinho, né, cara? A vidinha dos mortinhos. Cara, vê, não tem nada. Porra, isso aqui é um beiro de estrada fajuta, hein? Que porcaria, cara. Nem é uma cidade que sei lá o que pode dizer que é. Complemento militar ali, restaurante. Que bela bosta. Que bela bosta. Complemento mudou, né? Não consigo pegar nada? Não. Isso é diferente. É diferente, vem com a gente. Vou pegar aqui. O que dá para pegar? O que eu lembro é que vem livro em bastante lugares aqui, né? Principalmente as caixas do correio. Livros importantes. E tem a privada. Vamos pegar tudo, né, cara? Vai encher minha... Eu estou com três espaços acima. Quatro espaços agora. Acima do permitido na minha bag. Daqui a pouco eu vou começar a ficar lento. Vamos pegar as coisas aqui embaixo primeiro. Daqui a pouco, galera, eu venho começar a minhagar aqui. Porque eu estou fazendo barulho. Carrinho? Não. Aí a gente já vê que o comerciante aqui... Eu acho que é o Rekt, esse cara aqui. Pelo acaso, parece que é o Rekt. Já vi que está diferente. Bom, central de rádio. Olha, tem helicóptero agora. É para eu chegar pousando com o meu... Periquito lá, o helicóptero periquito. Vascula, forja destruída. Hum, forjão. Um forjão aqui, ó. Não é aquela miseriazinha. Pera, peguemos o livro legal, hein? Aqui, ó. Periquito. Combustível. Eu vou jogar tudo fora. Porque eu não vou ter condição de levar. Ou eu vendo para ele aqui... Ou eu jogo tudo fora. Olha, o demente batendo. Que da hora, hein, cara. Eu sabia que os caras iriam logo, logo ir lançar esse jogo. Estava até comentando nos últimos vídeos. O que aconteceu aqui? Olha, dava para pegar essas caixas, ó. Não dá mais. Agora eu vou ficar invocado com essas caixas e não dá para pegar. Beleza. Peças. Eu vou vender todas essas peças. Será que dá para vender combustível também? Eu vou vender. Porque eu não vou precisar tão cedo. Olha o carrão. Deixa eu ir fogo, hein. Eu já estou lento. Ele está ali dentro? Acho que sim. Vasculhar. Entocado. Motão. Carrão. Helicóptero. Trusão. Vamos olhar mais aí. Eu acho que deve ter um segundo andar. Algum lugar assim. Vou pegar a bolsa. O que tem aqui? Ah, é o Bob, eu acho. Não é um Rekt. É o Bob, velho. No último vídeo, tinha vários comerciantes do mesmo, né? Mas o Bob só tinha em um lugar. Olha o carrinho. Carrinho novo. O Bob só tinha em um lugar, eu lembro. Que não... Foi bem no lugar que eu nasci. E mais em outro lugar. Eu peguei tudo? Peguei, peguei. E aí, eu peguei essa água aqui? Não tem. O que tem aqui dentro? Isso aqui eu já entrei, né? Tá. Mas eu acho que tem uma escada aqui. Algum lugar aqui em cima. Será? Eu não estou vendo. Ah, tem um canto aqui, ó. Tem uma escada aqui. Isso aí. Deixa essa galera aí. Eu quero que eles se dane tudo. Tudo que é inferno. Não vou perder meu tempo. Vou pegar o livreto aqui. Tá, cara. Calma lá. Desbloqueio estações de trabalho. Pode ser. Tem dois ainda. Como é que eu sei o que eu li e o que eu não li, né? Melhor de habilidade. Acho que eu posso vender esses dois livros. Eu já achei. Já li um. Acabei de ler um. Vamos usar esse aqui. Esse e esse. Ó, peguei três mel vindo pra cá, hein? Dá pra usar esse aqui também? Dá. Mais. Um semente eu vou jogar fora. Também. Vamos tentar vender... Outras coisas. Primeiro clique. Vamos botar em ordem. Fechou. Tem alguma coisa aqui dentro? Camisetinha. Acho que eu não tenho camiseta, hein? Tenho camiseta? Não. Então já... Comida. Carne podre. É, meu irmão. Pegar um combustível. Como é que esse carro ia parar aqui em cima? Beleza. O lixeirinho. O lixo mudou, hein? Beleza. Acho que tem o segundo andar ali, mas eu não sei como subir ainda. Uma escada por aqui. Por dentro parece desse container. É isso aí mesmo. Opa, rapaz. Muito bom. Poucos espaços. Cheio já. Olha, caixa diferente, hein? Mais um livrinho. Tá. Entendi. Não dá pra entrar. Será que dá pra abrir? Tô ali arrombando. O que é isso aqui? Vamos subir aqui. Vamos ver o que que tem. Oh, comida. Tô esperando achar uma caixa de munição em algum lugar aí. Esse ônibus... Nada. Televisão. É, aqui é... É uma área protegida, né? Não dá pra quebrar. Pegar uma roupa aí. Pano. Mais livro. E deu. Ah. Espelho. Certo? Tá, vela. Ui. Quase foi pro chão. Acho que agora... Tá, mesa de química quebrada. Agora a gente pode falar com ele aqui. Máquina... Máquina de rango. Máquina de bebida. Olha, tem ele. Xears. Eu não tenho nada de grana, né? Tá pra roubar ele, ó. Oh, delícia. Caixinha automática. Já vai vir um dinheirinho aqui. Um milhão de segundos. Ah, tô usando a gazoa, velho. Ah, não tenho uma gazoa. Achei que eu tava usando a minha sabedoria. E aí, Bob? Tá usando óculos? Não, né? Eita. Não, não. São zóio. Passou uma sombra no zóio. Ah, vamos ver seu inventário. Ó, tu compra isso aqui. 40 pila, tu compra. Ótimo. Tu compra isso aqui também? Eu vou vendendo essas coisas que eu não vou usar pra ele. Semente. Ele comprou semente? Caraca, velho. Banha. Café. Essa é a fogueira. Ah. Fogueira eu acho que vou sucatear. Tem duas. Esse aqui tu compra? Esse tocha? Eu não quero tocha. Pera aí. Eu vou jogar fora. Cano. Acho que vou sucatear cano. Chumbo. Eu vou jogar fora. Esse aqui tu compra? Tem que vender, cara. Preciso liberar meus espaços aqui porque não dá. Esse aqui. Tu compra esse aqui. Não, né? Não compra nenhum, cara. Eu vou jogar fora também. Pedras portuguesas. E depois eu vou pegando também. O óleo podia ficar, não sei. Isso aqui, ó. Vende. Tudo isso. Tu compra? Joga fora, então. Fechou. Estou quase com espaço bom. Ah, como se... Vende. Não cobra mais. Mais dois espaços para liberar aqui. O que eu posso liberar? Esse aqui, ó. E esse aqui também. Fechou. Acho que agora eu liberei. Liberei bastante coisa. Ah, cara. Calma aí. Tem coisa aqui embaixo. Não vi. O que apareceu coisa aqui embaixo? Vamos vender esse aqui. Fita adesiva eu quero. Aqui por enquanto eu vou vender. Esse aqui livre. Compra. Comprou. Fita eu quero. É, agora eu já... Gratitude. E safe travels, friend. Vamos ver se eu consigo sucatear esse aqui. Sucatear o ferro. Isso aqui, cara. Vamos jogar fora. Isso aqui dá para sucatear? Sim. Pronto. Beleza? Posso jogar fora até essa carne podre aqui. Isso aqui. Camiseta. Sucatear. Então, fogueirinha a gente vai deixar para montar. Ah, coisa errada. Acho que estamos de boa, hein? Isso aqui, se eu precisar de polígono, eu tenho. Cara, como eu estou longe das cidades aí, das paradas, eu vou ver se... Eu acho que vou pegar uma missão com ele por enquanto. Para a gente suprimir os enterrados, eu não quero. Vamos pegar... Olha só como está longe. Amado Zubi, um quilômetro e meio, um quilômetro e cem. Vamos pegar mais perto. Vamos ajudar, amigo. Deus me abençoe. Nem que eu cancele essa missão depois, só para saber a direção que eu tenho que ir para chegar na cidade, né, cara? Porque... Aqui perto não tem nada. Não está no meio do erro. Falou, rapaziada. Vou tocar lhe fixe aqui, ó. É, eu acho que não é muito bem o que eu queria esse local. Se for aqui... É, é aqui mesmo. Peguei uma casa tão isolada quanto o Bob. Tem umas coisinhas aqui em volta que eu estou catando que eu preciso fazer flash, hein. Preciso de ovo para arrancar. É, brother. Eu não vou invadir essa casa agora, não. Tem que... Skitter Place. É tipo um chalé. Ah, vou te pegar, seu desgraçado. Ah, fiquei cansado. Tá, vamos jogar fora isso aqui que eu não quero. Rescitar isso aqui. Dá para fazer mais flash agora, será? 46, vamos fazer. Acabar com essa pena. Galinha desgraçada. Vou pegar mais material aqui. Antes que eu saia fora. Ah. Mais um minhozinho. Cara, eu não vou fazer permissão agora, porque... O Bob está muito longe de tudo. Eu não vou querer voltar lá. Vamos seguir esse caminho aqui, que provavelmente... A gente vai chegar em uma cidade. Ó, as caixinhas de correio, eu lembro que vem bastante livros. Desbloqueou lâminas, facas. Muito bom. Desbloqueou sementes, categoria algodão. Tá? Vamos, então, fazer o seguinte aqui. Missões. Cancelar essa missão aqui. Ah, tem um monte de coisa aqui, que depois eu vou ler. Mas vamos seguir. Ah, eu estou aqui em cima. Eu nasci aqui, ó. Ah, eu vou seguir essa estrada aqui, né? E... Mais indicado é seguir a estrada mesmo. E eu não estou deixando passar um tronquinho desse, ó. Tudo que vier de tronco, eu estou pegando para acumular mel. Parece que eu estou chegando aqui em uma cidadezinha, uma coisa, uma região mais polvoada, hein? Estou seguindo bem a estrada, cara. O que é isso aqui? Porcaria essa. Vamos seguir adiante. Eu estou me matando aqui para... Oh, rapaz, tem gente aqui. Isso aqui é um pedágio. Eu estou me matando para manter o meu... Ah, que delícia, ó. Robustez, ó. Usar. Aí, a cidade é para... Para cá. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer uns bloquinhos desse aqui. Talvez fazer quantos? Uns 35, vou fechar 40. É uma boa quantidade, hein? Fabricar. É... Achei essa arma aqui, ó. Fuzil de cano. Quando eu não tenho munição, né? Então, pouco importa. Vamos consertar um pouco as ferramentas. E vamos seguir adiante, cara. Agora, o que que é? A missão minha aqui... Uh! Uh! E de morto-vivo ali em cima? A missão minha é não morrer, né? Mas eu quero também achar o comerciante... Dessa cidade. É... E quero... Achar um lugar, uma base. Não sei o que está aparecendo ali no canto do mapa, pinhal. Que diabos é isso, cara? Também vi uma coisa aqui, ó. É... É... Como aí? Tipo isso aqui, ó. Rastrear. O que é rastrear? É pra saber quanto falta, será? E se rastrear... Isso é novidade. Não é novidade. Tá, vamos procurar uma base, vou procurar o comerciante e tentar não morrer. Não precisa ser nessa ordem. Acho que não morreu o principal, né? Ah, meu Deus. Policial lá. Nem vi, eu gosto de mim. Tá, aqui é onde eu estou saindo da cidade. Uh, cara. Cadê um rolê? Vou ter que voltar... Passar por esse policial. Isso aqui é um comerciante? Não. Weston Wait Station. Falou, policial. Vai vomitar na mão aí. Eu estou tentando dar uma circulada na cidade. Acredito eu que seja... Ah, esse aqui também está saindo da cidade aqui. Estou vendo, estou indo para lá a estrada. Então, eu tenho que voltar para essa estrada daqui, ó. Não consegui achar comerciante nem postos, mas estou conseguindo viver, pelo menos. Muita coisa que eu não vou levar por enquanto. O poupando eu posso levar. O semente eu não quero. Carne podre. Mas estou pegando pedrinha e estou pegando mel, cara. Olha só. Peguei cinco mel. Nem preciso ainda. Trauma, né? Trauma que eu estou desse mel. Opa. Ó, fumacinha saindo. É comerciante. Está amarelinho ali, ó. Quem é o Benedito? Quem é o Benedito? Jane. É a Jane? Olha que diferente. Vamos só ver aqui. Trader Jane. É a lindona. Ela fica na igreja. Foi gata. Tudo bem pro tigre. Ah, não tem nada pra vender pra ela. Tem vitamina, tem livrinhos. Tá. Tá. Você deveria stockar em suprimentos médicos. Tem um zumbi apocalipse lá fora. Aham. Eu sei que tem um... O que tem aqui? Livros? Cara, tô lendo tudo, né? Não sei. Só pra não levar na bag. Aí, ó. Nem vejo o que quer e já vou lendo. É um animal. Sem rumo. Eu não vou lutear aqui porque eu vou ficar na agonia porque eu tô sem... Vou fechar pra proteger ela. Vou ficar na agonia que eu tô sem espaço, velho. Tá fora, gorducho. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um rolé. Vamos continuar circulando essa base, hein? Essa cidade aqui. Vamos pro lado de cá. Procurando uma... Um local pra gente mandar nossa base. Seria maravilhoso se eu ficasse aqui perto dela, hein? Pegar as missão, tudo. Ai, ai. Como seria bom. Cara, tô achando outro comerciante aqui. Mais nada de uma base. Cara, se eu não achar o posto que eu quero, eu vou procurar qualquer lugar perto de um comerciante. Não vou ficar... Percorrendo grandes distâncias, não. Quero que se dane. Então só dá uma olhada aqui desse comerciante. Olha, não, gente. Trade Hug. É o Hugzera. Eu não vou coletar nada dele. Do mesmo jeito, eu tô com a bag meio cheia. Só quero conhecer aqui. Ô, Hugz, ó. Eu tô meio que busy. Aquela velha cara destruída. Eu sabia que você não tinha dinheiro pra roubar. Sim, tem carros pra pegar. Sim, caminhos de exército. Mas eu já volto aí. Eu vou... Tá marcado no meu mapa aí. Eu tô circulando, tá ligado? Então aqui tá a Jane. E aqui tá o Hug. Eu vou continuar circulando aqui pra cima, ó. Não sei quanto é o tamanho dessa cidade agora. Vamos adiante. Adiante. Não sei quanto. Eu acredito que eu deixei o cara me pegar de bobeira aqui. Ah, cacete. Que porcaria, cara. Vai, 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 vai. Surgi perto da minha cama. Nem a pausa, hein. Surgi perto da minha cama, não. Surgi perto da minha mochila. Ah, que massa. Parecia em cima de um poste. Ah, só descer daqui eu morro. Como é que pode isso? Preciso de um poste, cara. Pô, foi besteira minha ali, cara. Poderia ter... Cuidado, mas... Tô com algum prejuízo? Alguma debilidade? Tô com medo de cair daqui. Tô com algum prejuízo aí. Né? Legal. Sua perna está quebrada. Sabia o que aconteceu. Como é que o cara apareceu de um poste, velho? Cristo do céu. Eu tenho que fazer uma tala. Vou tentar pegar minha bolsa. Só que se o cara vier... O cara é esse desgraçado. Filho da mãe vier. Eu tenho que dar o soco no olho dela, será? Vou tentar correr e pegar minhas coisas aqui rápido. Ai, demônios. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Pega tudo. Peguei tudo? Você é fora, você é fora, você é fora. Você é daqui. Vaza. Eu tô tentando abrir mais um mapa. Tava tentando abrir mais um mapa. Eu não achei o que eu queria. A base do posto. Cara, eu não achei que eu ia morrer com aquele cara. Tô de saco cheio de ti, cara. Tá, ele não bate mais em mim. Chega, eu já tô quebrado. Eu já entendi. Perdi a cabeça. Já entendi. Eu vacilei. Eu vou fazer uma tala aqui. Tala, dá. Tem a fita, né? Sobre o que usar. Beleza. Beleza. 39 minutos só. Meu Deus do céu. Pega as coisas que vieram com o cinto. Bom, peguei uma carne aqui, mas eu preciso de panela, né? Preciso de... Um lugar pra viver. Tá, aqui tá a Jen, aqui tá o Hug. E eu tava dando um rolé no meio da cidade aqui, né? Vamos ficar perto de um comerciante, procurar um lugar perto de um comerciante. Ó, lá tá a Jen, ali, né? Aqui tem uma casa que parece legal. Ou ali. Mas acho que eu vou conseguir limpar mais rápido essa casa aqui. Vou matar essa buraca. Eu quero ver o que tem aqui nesse... Nessa bolsinha médica. Medicamentos. Vou levar um meio e umas aspirinas. Isso aqui é um homem. E na ambulância. Ah, melzinha. Kit de costura eu tô deixando por enquanto. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Daí eu vou procurando em outra cidade, talvez amanhã. Eu fico perto da Jen e consigo fazer umas missões com ela. Não preciso definir já hoje 100%. Onde eu vou ficar? Ó, Farm Residence. Tier 2. Dificuldade 2. Eu não posso correr, senão eu vou atrasar a minha cura aqui. Vamos andar da uma limpa? Quem sabe, né? Eu consigo. Agora eu tenho que saber onde eu entro aqui. O que é aquilo ali, cara? Ah, o Crack Book. O Crack Book é interessante também a gente pegar. Capaz de... E a gente conseguir ficar no andar de cima, né? Eu já pego uns librinhos. Qual é o tier desse aqui? Deve ser 2 ou 3. Vem que vem. Vem, eu não vou mais ficar vacilando com vocês. Eu vou no arco mesmo. Eu vou no orelhudo. Orelhudo de ter vacilado antes. Ainda bem que parece que não tem penalidade em ter morrido. É, tier 3. Que já está um pouco mais difícil. Eu vou tentar na casa mesmo, sabe? Melhor. Vamos lá. Entrar pelo porão. Seria muito bom achar um... Uma panela aqui também. Eu estou com dois slots já pesados. Ah, babosa. Vamos levando as coisas. E logo mais eu faço uma boa limpa. Garagem. Acho que esse carro... Está meio bugado no jogo. Um resclasificando. Pô, cacete. Não veio ninguém... Acertei bem no meio do teu peitão, velho. Acertei no meio do teu peitão. Não veio ninguém enraivecido. Eu estou feliz. Aí. Toma. Não vou bobear, não. Eu vou de flash. Acho que eu ganho mais. Vamos pegando tudo. Depois a gente vai fazendo... A triagem. Muita coisa... Muita coisa eu vou eliminar, hein? Cara, passei pela cozinha. Não achei nem uma panela. Está dando 10 horas já. Tem uns quadros diferentes, ó. Que droga. Droga, droga, droga. Eu tenho que me matar. Vai, vai, vai. Carrega logo essa flecha. Tá vivo ainda? Viu, meu genitalio. Subi de nível. Será que dá pra atirar por aqui? Opa, legal. Esse otário. Eliminado. Vou achar uma panela. Não vou conseguir cozinhar. Não achar panela. Não vou conseguir cozinhar. Opa. Hum, que chique. Tá, eu não posso pular. Aí, ó. O que esses quadros, será? Oh, rapaz. Tem que limpar essa casa antes que... De 10 horas. Não, meu irmão. Certo, cara. Morreu. Morreu? Não. Agora tá morto. Mas, gente, aqui... Cara, o peixinho é muito livre. Olha só. Ah, eu tô pegando tudo. Depois eu vou vendo... Eu sei o que eu vou vender e o que eu não vou vender. Quadrinho, quadrinho. Não sei se tem alguma coisa atrás desse quadro. Tô quebrando, né? Uh, óculos do Ned. É esse aí que eu preciso usar, né? Vamos guardar esse aqui pra vender. É nóis. É nóis, rapaz. Deve ter um sótão aqui ainda. Alguma coisa assim. Vamos dar um look aqui. Opa-se. Será que eu tenho... Ah, achei umas armaduras. Tá, vamos reciclar esse aqui. Ficar com a jaqueta de... E de futebol. Não consegui nem ferver água sem a panela. Sei que tá o problema. Alguém aqui atrás, quer ver? Filha da manha, cara. Não me acertou uma. Um minuto pras dez. Ah, meu Deus do céu. Só o que faltava. Oh, mas dele uma. Só uma eu já... Fui pro... Pro além do túmulo. Pronto, dez horas. Acabou-se. Será que eu fiz errado vim pra cá? Vamos botar isso aqui na cabeça. Deixa eu ver fora isso aqui. Ah, meu senhor. Tem que guardar uns pregos, umas coisas, né? Não tem munição pra essa arma ainda. Vamos consertar um pouco isso aqui. Se eu preciso de cano, tô... Tô detonando os canos. Isso aqui eu vou jogar fora. Bom, posso botar umas coisas no meu cinto. Pra liberar espaço aqui. Ah, mas não vai liberar tudo? Então dane-se. Quero ver o seguinte, cara. Vamos pensar aqui... Na nossa aprendizagem, né? Eu tenho um ponto pra gastar. Eu acho que tem que ser o tiranossauro sexual. Ai, ai. Qual que é essa habilidade dele? Vantagens. Mula de carga também. Mula de carga. Mas eu acho que é... Cadê o tiranossauro? Melhor negociação também é bom. São os livros, né? Habilidade de fabricação. Arcos, marretos. Hum, acho que... Isso é diferente, será? Títulos dos livros. Ah, legal, cara. Eu já peguei... Olha só quantos livros eu já peguei. Um, três... Um, três... Dois, três... Combate urbano. Interessante. Tá, vamos procurar o... Tiranossauro sexual. Com uma caixa de armazenamento... Pra colocar algumas coisinhas aqui. Vamos lá. O que eu posso pôr, né? Coisas que eu vou vender, talvez. Comidas. Cara, isso aqui eu não quero. Cordo duro, café, não quero. Os itens pra... Ah, preciso fazer uma faca. Cadê? Faca de osso. Vou abrir cá. Level 3 já. Que louco. Vamos deixar o óleo. Papel. Deixa a pena. Prego. Dá uma organizada. Hum... Ácido. Latão. Por enquanto isso. Cara, eu não achei o Tiranossauro sexual. Acho que tiraram isso. Mudaram. Eu realmente não tô achando. Mesmo que eu acho bobo, tá? É o pet pancada aqui, ó. Bater com tacos. Porretes causa 10% mais danos. É importante, hein? Muro de carga e essa aqui. Mas eu vou gastar nessa aqui. Nível 1. Só tem um ponto pra gastar. E é nóis. Vamos esperar aí. Talvez eu dê uma volta aqui em volta. Mas eu acho que eu vou... Ficar de boa. Nesse cantinho. Né? Então eu vou me abaixar aqui. Pra ficar... Stealth. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês. Que eu tava esperando aí. Alpha 21. Atualização. Serve de estudar. E... Muito obrigado mesmo. Deixa o seu like. Lembra-se aí de se inscrever no canal. Se você for novo, principalmente. E é nóis, cara. É isso aí, galera. Esse aqui foi Serve de Estudar. E até o próximo.